Segue por aqui dizendo que desde o último dia 17 que o Brasil começou a vacinação contra a Covid-19, um assunto que interessa a toda a população. Aqui no estado de São Paulo, o primeiro a começar a vacinação no país, o governo paulista lançou o vacinômetro em parceria com a Prodesp, companhia de processamento de dados do estado de São Paulo. E é justamente sobre o vacinômetro que a gente conversa agora com o André Arruda, ele que é presidente da Prodesp, bem-vindo e bom dia André ao Jornal da Rede Alesp, queria que você começasse explicando para a gente justamente como funciona essa ferramenta, vou pegar minha colinha aqui, porque no site do governo a gente tem logo em destaque no site do governo, justamente o vacinômetro. Atualizado então hoje às 9h25 da manhã, 159.090 pessoas. Bom dia presidente. Bom dia, queridos, bom dia a todos que estão nos acompanhando, é um prazer e é um privilégio estar podendo compartilhar um pouquinho dessa grande conquista para o estado de São Paulo, que é o projeto do VACIVIDA, que dentre as prerrogativas tem o vacinômetro, que é a forma de expor os dados em tempo praticamente real, tem um delay no máximo de 15 minutos, mas que está totalmente atualizado para que todo cidadão, dentro do espírito de transparência e de eficiência que o governador João Dória nos preconizou aqui desde o início da gestão, para que todo cidadão consiga verificar aí essa atualização dos dados. Agora, bom dia, né, aqui quem fala, presidente Atayana, como a Prodesp recebeu o pedido aí do governo de São Paulo para desenvolver essa plataforma, para que se acompanhe em número real aí de vacinados no estado, conta um pouquinho para a gente com mais detalhe, por favor. na verdade, desde o ano passado, a Secretaria de Saúde nos deu essa missão para colocarmos de pé, com tecnologia de ponta, a solução do VACIVIDA, que preconiza o quê? Três módulos. É o pré-cadastro, que não sei se vocês já fizeram ou que já apoiaram as pessoas acima de 60 anos, ou então nas suas famílias. É muito rápido, muito fácil, você faz em um minuto, agilizando muito o atendimento na ponta. Então, você tem o pré-cadastro, você tem o registro digital da vacinação e o monitoramento e notificação dos eventos adversos pós a vacinação. Então, nós fazemos todo o monitoramento também, depois da pessoa vacinada, se há algum problema, se foi acusado algum efeito adverso. Então, nós temos identificado todas essas características dos vacinados. Então, é importante, a gente, por uma demanda da Secretaria de Comunicação em conjunto da Secretaria de Saúde, a questão do vacinômetro. Então, como é que a gente tem esse sistema, que já estava desde o ano passado nos desafiados para desenvolvermos essa solução, nós colocamos aí o vacinômetro. O vacinômetro, acho que é um grande repositório, uma grande visibilidade, que é aí as grandes louros da Secretaria de Comunicação e na própria Secretaria de Saúde. E a Prodesp aceitou esse desafio e rapidamente mobilizamos os nossos melhores quadros para poder colocar, parar de pé, essa solução realmente inovadora e transparente para todo cidadão paulista. Pois é, presidente, como eu falei há pouco, quem entrar no site do governo, que é o sãopaulo.sp.gov.br, lá em cima, numa taja verde, já tem, então, o aplicativo ali, o vacinômetro, justamente mostrando em tempo real quantas pessoas estão sendo vacinadas no estado de São Paulo. O senhor falou há pouco do vacivida, que também foi desenvolvido aí por vocês, como é que todos os municípios do estado usam, então, para acolher essas informações. É isso? É assim que funciona o vacivida? É isso. Na verdade, a gente tem toda a base de dados da Secretaria de Saúde que nos passou essa missão para orquestrarmos e organizarmos esses dados e para facilitarmos e agilizarmos o processo de vacinação. Então, nós temos identificados todos os cidadãos que estão na nossa base, então, a gente consegue estratificar quais são as pessoas que estão... Temos a previsibilidade de acima de 60 anos, os indígenas, os quilombolas, então, nós temos já a previsibilidade de vacinação. Então, o vacinômetro, ele só expõe os dados consolidados, mas nós temos estratificados por região, por cidade, por faixa etária, por toda a parte analítica da vacinação, toda essa gestão tem uma questão de sigilo, de LGPD, enfim, que nós temos com a Secretaria de Saúde e com a Secretaria de Comunicações que monitoramos tudo. Então, nós temos aí essa grande base de dados para facilitar e agilizar. A gente tem uma grande missão que é desburocratizar, é dar transparência ao governo, é dar agilidade e facilitar a vida do cidadão. Então, essa é a grande missão da Prodesp, junto com o governador João Doria, que nos passou essa missão desde o início dos trabalhos, dessa gestão, e com a batuta do nosso vice-governador, o secretário de governo, Rodrigo Garcia, que nos dão aí esse tom de eficiência, tecnologia de conta, temos uma grande reestruturação da companhia para deixarmos ela aí realmente up to date. Agora, presidente, só para a gente explicar também um pouquinho para quem tem em casa. A Prodesp é uma empresa de tecnologia do governo do Estado de São Paulo, que vem se destacando aí no Brasil, facilitando a vida das pessoas também em outros setores, como os serviços do Poupa Tempo, do Detran. A tecnologia, me parece, que se tornou um ponto central durante a pandemia. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Com certeza, desde o início do governo, a gente entrou com essa missão. Nós somos a empresa de governo, uma empresa pública, porém, nós temos o viés de privado. Nós temos todo o speech de uma empresa que não deixa nada a desejar, nada contra as empresas privadas. Temos a eficiência de uma empresa privada, temos a desburocratização, temos essa missão de dar eficiência, agilidade, desburocratização e realmente dar a agilidade que o governo precisa. Então, essa missão a gente tem feito em inúmeras secretarias, secretaria de educação, com a secretaria digital escolar, temos aí o Detran fazendo uma grande parceria com a presidência do Detran, com o nosso amigo Ernesto Marcellani, que ele, com eficiência, tem dado um grande salto ao Detran, o Poupa Tempo, reestruturamos todo o Poupa Tempo, para ser um Poupa Tempo mais eficiente, mais digital, mais na palma da mão do cidadão. Então, nós temos aí uma grande, várias, inúmeras secretarias, secretaria de segurança pública, com a delegacia digital, o PROCON. Então, fizemos uma grande transformação digital, essa jornada que, no começo da gestão, nós tínhamos um planejamento, tivemos aí seis vezes a implementação do São Paulo Sem Papel, também é importante ressaltar um grande salto de eficiência para o Estado, transformando tudo que era no papel em arquivos digitais, em documentos digitais, dando aí realmente uma transparência, uma eficiência realmente muito grande ao Estado. Então, a gente conseguiu, nas inúmeras pastas do governo, ter aí a nossa vocação, que é realmente dar esse salto de inovação, de transparência, de tecnologia, para o Estado de São Paulo, que é a grande força motriz para o Brasil. E puxando o gancho que o senhor falou agora, justamente desse salto tecnológico, que é uma empresa do governo, governo, mas que ela age também, toda a sua administração, sua gestão é muito próxima a uma empresa privada, o quanto ter, então, essa tecnologia nesse momento de crise sanitária, que, lógico, ninguém poderia prever, fez com que o Estado de São Paulo saísse na frente nessa questão de monitorar a Covid-19 em todo o Estado, que eu acho que é um papel fundamental para se entender como a pandemia vai se desenvolvendo no dia após dia. Perfeito, sim. Gente, quando as pessoas me perguntam como conseguimos fazer a implantação do Sem Papel, nós planejamos. Nós planejamos, nos primeiros meses da gestão, uma transformação digital. Que se não tivéssemos feito isso inicialmente, com a pandemia, nós teríamos um sofrimento gigantesco para o Estado. Muito grande. Então, nós conseguimos transformar toda a base de mensageria para home office em 48 horas. Nós tínhamos um planejamento desde o início da gestão, porém, ele foi acelerado com a pandemia. Se não tivéssemos planejado essa transformação, realmente estaríamos aí em maus lençóis. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ter a eficiência da implantação desses inúmeros projetos que já tínhamos já previsto. Então, como eu falei, São Paulo Sem Papel, você proporcionar a possibilidade do funcionário público estar em home office e trabalhar, isso são critérios internos, mas para a questão da vacinação com a pandemia, realmente as Secretarias de Saúde, com brilhantismo lá do secretário, Jean e com o Eduardo, fizeram todo um planejamento também de transformação digital na secretaria, cujo implementador dessas soluções é a Prodesto e conseguimos aí, rapidamente, mesmo com a pandemia, temos inúmeros outros projetos, junto à Secretaria de Saúde, que é a secretaria que nos demanda essas transformações digitais, para a gente dar esse salto aí, também no que diz respeito à saúde digital ao cidadão, cada vez mais próximo, então, unindo, aproximando o Estado ao cidadão. Agora, presidente, o senhor está aqui explicando um pouquinho para a gente sobre o trabalho da Prodesp aqui no Estado de São Paulo e eu queria que o senhor contasse para quem está em casa hoje, quais são os projetos que vocês têm voltado à saúde e ao combate à pandemia, o que a Prodesp tem desenvolvido, você tem alguma novidade para contar para a gente? Todas as demandas são oriundas da Secretaria de Saúde e do próprio Secretaria de Governo que venham e nos demandam. Então, a gente tem aí a missão de transformar toda a saúde em uma saúde cada vez mais digital, então, a gente tem inúmeros projetos, dentre eles, o Vassi Vida. Como eu disse, o Vassi Vida, ele transformou, a gente começou no final do ano passado, por volta de setembro, outubro. Grande desafio, colocamos todos os recursos necessários. O Vassinômetro, com a intervenção da Secretaria de Comunicação, junto com a Secretaria de Saúde, nos deu esse desafio que rapidamente conseguimos expor a solução no portal do governo. Projetos, temos inúmeros, de transformação digital na saúde. Então, cada vez mais, transformarmos a saúde em uma saúde digital e acolhedora aos nossos cidadãos. André, eu acho que uma outra coisa é bem interessante para a gente falar, só atualizando aqui, para quem, enquanto nós estamos conversando, desde o início do jornal até agora, nós começamos o Vassi Vida com 159.059 vacinados. Com a atualização das 9h40, temos 159.470. Então, foram 411 pessoas já identificadas pelo Vassi Vida e pelo vacinômetro exposto, o vacinômetro expondo, então, o número de pessoas. E justamente é onde, o ponto da minha pergunta, né? Quando você falou assim, vem a demanda das secretarias, né? O quanto ter um grupo, como a Prodesp tem, de desenvolvedores de tecnologia, que estão ali debruçados, mesmo nas suas casas, na tecnologia, facilita isso para a administração pública? Nós estamos vendo uma questão viva agora, né? Efetivamente, a gente está olhando o vacinômetro, está vendo mudar os dados, né? Mas como que é isso para vocês aí dentro da Prodesp, né? Ter conseguido responder tão rápido a um pedido da secretaria? Eu tenho muito orgulho, assim, Tatiana, de estar à frente de uma empresa de ponta, né? Eu vim do mercado privado, então, isso me dá as credenciais para falar com muita tranquilidade do orgulho que eu tenho de uma empresa que tem belíssimos quadros técnicos e que nós transformamos o mindset da empresa para que ela seja cada vez mais uma integradora de soluções. A rapidez se deu com parcerias fortes com o mercado privado, que a gente conseguiu aí com o centro de excelência de um fabricante, rapidamente fazer essas soluções. Então, temos um forte conhecimento de negócio dos nossos colaboradores, um forte conhecimento de tecnologia e parcerias sólidas que possam proporcionar aí uma implementação rápida, ágil para todos os que dentro do Estado de São Paulo queiram ter uma solução inovadora e transformadora. A gente tem aí um grande desafio ainda pela frente, ainda até o final da gestão do governador João Doria, para transformar outras áreas importantes do Estado que a gente já tem na cabeça, como, por exemplo, eu citei o Detran, cada vez mais inovador, cada vez mais digital, cada vez menos burocrático, né? Então, a gente tem outras missões, mas o quadro funcional da companhia é extremamente eficiente, cada vez mais com a capacidade técnica, foram devidamente treinados para essas novas tecnologias, mas o conhecimento do negócio, o governo, facilita muito na hora de você implementar uma solução. Então, o nosso corpo técnico conhece, às vezes, tanto quanto o conhecimento das áreas das secretarias, do negócio, né? Que fica na ponta. Então, a tecnologia facilita, agiliza muito e dá essa transparência aí para o nosso cidadão e eficiência. Presidente, uma outra questão que o senhor falou lá no início da nossa entrevista foi com relação à proteção dos dados, né? É uma questão muito em voga nas últimas semanas, principalmente sobre a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Como a Prodesp, então, trabalha com a tecnologia e com essa proteção de dados? Porque você está colhendo dados aqui, nesse momento, vamos falar do... A gente está falando do vacinômetro, do vacinômetro, há uma coleta de dado. Como é feita, então, essa proteção? Até para quem está em casa entender um pouquinho sobre isso, sobre essa área, né? Nós temos uma camada no vacinômetro, temos inúmeras camadas de segurança, inclusive, para impedir os vazamentos dos dados, né? Mas é importante dar dois passos para trás, né, Tatiana? Assim, sobre o conceito que nós construímos aqui no Estado. Nós temos uma central de dados do Estado de São Paulo, onde consolida todos os dados das inúmeras secretarias. Então, isso foi feito por um decreto do governador, cuja operacionalização é feita pela Secretaria de Governo e quem operacionaliza, quem tecnicamente viabiliza essa solução é a Prodesp. Então, aqui nós temos o nosso data center, as nossas soluções, toda a parte de higienização, tratamento dos dados, toda a parte de segurança dos dados. Então, aqui no Estado de São Paulo, você não vê nenhum indício de vazamento, nada. Aqui a gente tem uma grande segurança, nós preconizamos muito a questão da segurança do dado, da transparência, mas com todo o respeito à LGPD, à LAI, enfim, à lei de acesso à informação, mas temos um cuidado muito grande e junto com a Secretaria de Governo, estamos cuidando para o Estado inteiro colocarmos as boas práticas da LGPD e aí a operacionalização do dado por meio da Prodesp. André Arruda, presidente da Prodesp, explicou um pouquinho sobre o que é o vacinômetro, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico à disposição de vocês todos, muito obrigado pela oportunidade.